Ô Muraro, então deixa eu aproveitar você e te perguntar o que o indicador está falando aí nesse momento. Que momento é esse? Ainda de compra? Do indicador, o mais interessante, o indicador mais interessante que eu também mandei para a torcida do Flamengo que mandou o zap aqui para a gente, é o ouro, viu Alex? O indicador, nós estamos com o indicador de compra no ouro. Então, o que assinala essa possibilidade de maior volatilidade no curto prazo, viu Alex? Tá certo.